Olá, meninas! Tudo bem, arteiras? Como estão vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer aqui uma espécie de tutorial e hoje eu vim trazer um assunto que, claro, eu considero muito importante aí para o resultado final de vendas, que é fotos. A importância de você ter um trabalho bem apresentado por meio das fotos que você publica nas suas redes sociais. Eu dei alguns prints aqui de algumas imagens dos meus trabalhos, da minha fanpage e do meu Instagram, Ateliê Menina Pimenta, e eu anotei alguns detalhes aqui que eu considero importantes eu vou dar algumas dicas para vocês utilizando as minhas fotos, tá certo? Bom, eu escolhi começar falando primeiro dos fundos, tá? Eu separei aqui algumas fotos, deixa eu começar aqui, deixa eu ver aqui qual que eu vou começar. Bom, vamos por essa aqui. Essa é uma foto bem recente, tá? A bolsinha LOL, que eu não escapei aí, muita gente procurando, resolve fazer. E aqui o objetivo principal, como em todas as fotos, é dar valor total para a peça, tá? Então, eu escolhi aí um fundo liso, uma cor similar à cor da peça, mas o que está em destaque, como vocês podem ver, é a bolsa. Você nota que o fundo é liso, é uma cor parecida, mas ele não chama atenção. Você consegue prestar atenção única e exclusivamente na bolsinha, tá? Então, uma das coisas que você tem que tomar muito cuidado é a utilização de fundos claros, que não tenha, de repente, estampa, a não ser que combine com o contexto da imagem, tá? Mas dê prioridade para fundos lisos, tá certo? Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Eu gosto de trabalhar bastante com um fundo mais rústico, uma pegada bem artesanal mesmo, tá? Como vocês podem ver aqui. Essa é uma foto de um projeto meu, que eu tenho à venda, e eu utilizo bastante esse fundo, que é uma mesa que eu tenho de madeirinha, e aí eu utilizo esse fundo para fotografar minhas peças. Tem uma outra aqui também, ó, a mesma coisa, tá? É o mesmo fundo, utilizando ele para a apresentação do projeto. Aqui também, de uma peça à venda. Fundo básico, liso, pouca edição de imagem, tá? Eu sempre edito todas as fotos, às vezes dou uma clareada, recorto um pouco, né? O excesso aí, para deixar um tamanho proporcional, tá? Então, eu busco sempre utilizar ou um fundo liso, branco, ou uma pegada mais rústica, né? Como o meu estilo de peça é uma pegada bem rústica, bem artesanal mesmo, artesanato com cara de artesanato, então eu opto sempre por um fundo rústico também. Ó, aqui também eu usei um palette, tá? Tem até um vãozinho entre um e outro, mas eu gosto de fotografar bastante nesse fundo. Ou fundo branco também, ou na peça, tá? E o fundo liso. Aqui eu utilizei a própria parede da minha casa, dei uma clareada no editor de fotos, que eu trabalho com o PixArt, PixArt, tá? Um editor gratuito, disponível aí para os telefones androides, não paga nada, um excelente editor, recomendo o uso dele, tá? Então, dicas de fundos, ok. Outra opção de fundo que eu gosto de trabalhar também, são os ambientes natais. Tem essa foto aqui que eu separei para vocês, ó. Para quem não sabe, eu moro na praia, litoral de São Paulo, Praia Grande. Então, aproveitei o meu ambiente e fotografei essa bolsa aqui, que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? Com o clima. Aproveitei a oportunidade, estava próximo e fotografei a bolsinha, tá? Bem natural, foto sempre sem flash, pouca edição também, tá? Aqui, essa foto eu gosto bastante dela, eu utilizei o chão do quintal da casa da minha mãe. Nós temos um quintal bem grande, com bastante folhas, né? Tem bastante pé, pé de tudo lá em casa, tem pé de goiabeira, tem pé de amora, tem pé de mamão, tem bastante planta. Então, essas folhinhas aqui, tudo do quintal lá da casa da minha mãe. Então, o que eu fiz? Estiquei a bolsa no chão mesmo, pra ficar com essa cara de pegada bem rústica, bem artesanal e aproveitei aí, coloquei umas folhinhas, essas folhagens. Essas fotos, geralmente, eu vendo no mesmo estante que eu publico. Eu não fico muito tempo com essa peça no meu estoque, elas têm uma saída muito rápida, tá? Então, mais essa dica aí. Se você, de repente, não tem o quintal assim, você pode utilizar o próprio asfalto da rua. Fica mais ou menos com o mesmo estilo, né? E se você acredita que isso faz sentido com o seu trabalho, que combina, aqui no caso, eu vejo que faz todo sentido e tem tudo a ver com a peça, tá? Então, ambientes externos, ambientes naturais. Aqui também, no quintal da casa da minha mãe, coloquei aqui do ladinho de um coqueiro, uma graminha, um chão mais com folhas secas. Então, aproveitei para ficar com essa pegada mais rústica mesmo, tá? Outra coisa que eu gosto de falar sempre é dos detalhes. Essa imagem, por exemplo, aqui eu usei um fundo branco, tá? E eu sempre busco tirar de duas a três fotos das peças e aí eu dou ênfase nos detalhes, tá certo? Então, aqui é uma peça com aplique, eu tirei uma foto bem pertinho, que dá para ver aí os detalhes, os pontinhos, o acabamento da costura, né? Do quilte aí de uma tela C. Então, isso é importante você mostrar os detalhes e o acabamento das suas peças, tá? E a foto da peça aberta, um trocador. Então, eu fotografei os detalhes dessa peça também. Aqui também, ó, a peça de um modo geral e o detalhe da peça, que são esses botões aqui, que é o valor agregado da peça, a etiqueta também, que foi costurada com os botões. Então, esses detalhes você tem que sempre enfatizar e mostrar de pertinho, tá bom? Deixa eu ver se eu separei mais algum aqui, um aqui, ó, cerejinha, cerejinha, tá? Tirei de pertinho. Aqui os botões, a mesma coisa. Outra peça aqui com cerejinha. Então, essas peças que tem detalhes diferentes, eu sempre gosto de mostrar de mais pertinho que as pessoas gostam de ver esses detalhes, tá certo? Outra coisa que eu considero muito legal é mostrar o seu processo criativo. Mostra aí um pouco do seu dia a dia, a peça quase pronta, né? Aqui, ó, a bolsa térmica, ela quase finalizada, tá? Aqui também, ó, um aplique sendo feito. Então, mostrar o seu processo criativo mostra o quanto trabalhoso é o processo artesanal e faz com que as pessoas tenham outra visão aí do seu trabalho, tá? Essa foto é recente também, os retalhinhos aí sendo emendados. Então, mostra aí um pouco do seu dia a dia, do seu processo criativo, que isso gera engajamento também para os seus trabalhos, tá? Sempre que possível, apareça nas fotos, tá? Nessa foto eu apresento aqui o meu produto carro-chefe, que são as bolsas térmicas. Então, pega aí uma peça, faz uma foto mais engraçadinha, mais descontraída, uma foto, né? Apresentável, é claro. Mas aproveita esse espaço, né? Que é a rede social e cria aí uma conexão, apareça de vez em quando para o seu público, eles gostam de saber quem está por trás aí desse processo todo, tá bom? Então, apareça nas fotos, sempre que possível. Outra coisa também, teve um momento que eu tive a oportunidade, eu fiz uma permuta, essa sou eu, e eu fiz umas fotos externas utilizando as minhas peças. Eu ganhei no sorteio um book e aí eu aproveitei para fazer o book utilizando as minhas peças. Então, eu uni as duas coisas e fiz essas fotos externas. Então, de repente, aí você pode pegar alguma amiga sua, alguma colega, ou se você puder pagar, né? Um profissional para fazer isso. Vale muito a pena o investimento. Se você quiser aparecer nas fotos também, você ser a própria modelo, não tem problema nenhum. Fica à vontade. Você tem que se sentir bem, segura para isso, mas aí você que vai ter o bom senso de achar que isso fica legal ou não para a sua página, para a sua rede social. Tem essa foto que eu gosto bastante, tem essa outra aqui também. As duas utilizando as bolsas do Ateliê Menina Pimenta. Fotos simples, mas que deram um resultado muito bom quando eu trabalhei com elas nas minhas redes sociais, vocês podem ver aí, ó, teve bastante curtidas. Tudo o conteúdo de forma orgânica, tá? Aqui também, 45 curtidas. Tive vendas também, bem legal, tá? E a última dica é uma das mais importantes, que é você trabalhar com prova social. Sempre que você vender alguma coisa, peça foto para os clientes de vocês. Algumas mandam, vocês nem precisam pedir, mas peça aí, me manda uma foto usando a bolsinha, me manda uma foto usando a térmica. Olha só, as menininhas utilizando a LOL. Essa eu gostei muito, que foi um cliente meu, Guilherme. A mochila da filha dele, é claro, mas ele aproveitou a brincadeira e mandou essa foto muito legal pra gente. E aqui também, a Dóris, utilizando a nossa bolsa térmica. Ela postou nas redes sociais dela, muito legal. Então, é isso, gente. Caprichem aí nas fotos de vocês, nos ângulos, ambientes claros, sem flash, tá? E utilize um editor de fotos, que você consegue dar um resultado melhor pra imagem de vocês, tá bom? Eu espero que o vídeo de hoje possa ter ajudado você na construção de conteúdo pras suas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!